Vamos falar um pouquinho de preocupação materna primária. O Winnicott vai dizer assim, que os três primeiros meses, as primeiras semanas, que aqui a gente pode entender que é os três primeiros meses, mais ou menos, o bebê nasce tão dependente, tão dependente, que aqui a gente está falando exatamente disso, né? Estelogestação é por conta dessa dependência extrema dos seres humanos. Essa dependência exige que a mãe, de acordo com o Winnicott, tá bom? Então, exige que a mãe, ela seja extensão do corpo do bebê. Então, ela vai passar por um período de uma loucura que é saudável. O que seria essa loucura saudável? Ela se funde ao bebê. Ela tem que se perder nesse bebê, assim como esse bebê se perde nessa mãe. Eles se fundem a ponto de não saber quem é um e quem é outro. Lembrando que o bebê realmente não sabe que ele não é a mãe. A mãe, ela seria, então, a pessoa intelectual ali que saberia que ela não é o bebê. Mas ela entra, mergulha profundamente nessa relação com o bebê que ela esquece de todas as outras coisas do mundo. E ela se funde com esse bebê, principalmente para atender as suas necessidades. Então, ela sabe quando ele tá com frio, quando ele tá com calor, quando ele tá com fome, quando ele tá desconfortável, quando ele tá com sono. Ela é a extensão de seu corpo. Então, se ele tá com coceiro em alguma parte do corpo, ela descobre aonde é o lugar que esse bebê precisa ser coçado. E ela coça aquele bebê naquele lugar. Então, é uma relação simbiótica. Então, ela fica louca nesse sentido de uma loucura ideal, de uma loucura necessária, saudável. Então, aí o Winnicott fala dessa preocupação materna primária, mostrando, então, que é extremamente importante e necessário que esse adulto, né, essa mulher, no caso, para a nossa cultura, que é a mãe, então se funda com o bebê para que ela possa entender as suas necessidades e ela atende. Mas, a gente precisa tirar esse bebê desse egocentrismo, né, egocentrismo do Piaget, né, desse centro das coisas, vou usar o termo egocêntrico mesmo, né, tirar ele dessa paranoia toda, né, como diz Melanie Klein, de que o mundo é ele e todas as coisas são dele. Então, isso precisa acontecer para que esse bebê possa ser um ser saudável. Porque se isso não acontecer, se essa mãe continuar simbiótica com esse bebê e promovendo essa extrema dependência, isso vai ser ruim para essa criança. Ele vai ter maior dificuldade de entender que ele é um ser no mundo e que existem outras coisas no mundo para além dele. Ele precisa disso para que ele não se torne um sujeito com transtorno psicótico, um sujeito esquizofrênico. Então, precisa de forma saudável que esse bebê se desenvolva. Então, é importante que aconteça, né, a função de mãe suficientemente boa. O que é a mãe suficientemente boa? É aquela que consegue perceber que, olha, não dá mais para ficar simbiótica com esse bebê. Então, esse bebê vai precisar de frustrações para ele poder ter uma saúde mental, para que ele possa se diferenciar das coisas do mundo. Entre, então, a mãe suficientemente boa, que ela vai ser suficientemente boa e não boa. Então, não existe a mãe perfeita e nem pode existir, porque se existir a mãe perfeita, ela vai adoecer esse bebê. Ela não vai trazer dados de frustração, portanto, de realidade para essa criança, para esse bebê poder continuar o seu desenvolvimento. Então, nos três primeiros meses, nós temos aí, então, a preocupação materna primária, que é a fusão de mãe e bebê necessário para que ela possa ser a extensão do corpo do bebê, já que o bebê, ele é um ser que nasce totalmente dependente, teoria da esterogestação. Então, precisa a natureza dar um jeito para isso, e por isso tem, então, essa teoria de Winnicott. Mas essa mãe, após passar desse tempo, ela precisa ir dando dados de realidade para esse bebê. Ou seja, pequenas frustrações importantíssimas. Por exemplo, a criança está com fome. Em vez dela receber imediatamente aquele seio, ele vai ter que esperar ela tomar banho, secar o cabelo. Ele não vai morrer de fome esses minutos que ela está tomando banho e secando o cabelo. Ele está com fome. Ele precisa ser frustrado. É importante que haja essa castração, que haja essa separação, para ele entender, olha, não sou eu que produzo o leite na hora que eu quero. Não sou eu que invento o leite aqui na minha cabeça na hora que eu quero. Eu dependo de um outro para ter o leite. As coisas não acontecem na hora que eu quero. As coisas acontecem na hora que elas vão acontecer. Então, isso frustra o bebê. Isso deixa ele com raiva. Está tudo bem? Está tudo bem? E isso é importante, porque vai dando esses dados de realidade. Ele consegue perceber que existe ele e o outro. Não é ele que fabrica o leite. Percebe? Ele precisa de um outro para ser alimentado. Entre outras coisas que vão acontecendo aí no seu dia a dia. Então, a mãe suficientemente boa é aquela que dá carinho, é aquela que ama o bebê, aquela que atende as necessidades do bebê, mas não necessariamente imediatamente. Ela não pode estar ali disponível para ele o tempo todo. Existem coisas, ela está fazendo almoço e não consegue evitar as frustrações. As frustrações têm que acontecer para que ele possa, então, ir se adaptando. E aí E aí E aí Obrigado.